Sejam bem-vindos ao canal Pisa Mel E no vídeo de hoje Nós vamos ver um pouquinho sobre os modos No Euro Truck O American Truck O Automobilista Então existem vários complementos Para o jogo Como veículos Mapas, alguns detalhes Condições climáticas Esses que eu estou passando aqui É um mod Que tem no Euro Truck Então é bem legal Esse aqui é de cidade Aqui eu acho que está Nem lembro mais Como foi feito esses aqui Mas olha eu vou mostrar Como é que entra Como que você instala ele Com baixa e instala ele Antes Lembrando Se inscreve aí Dá um joinha Deixa os comentários Se quiser ver algum conteúdo adicional Eu já deixei aberto Tem vários sites Que você consegue baixar moda Esse aqui é o Euro Truck 2.com.br Ele é nacional Então ele tem várias opções Caminhões Dos diversos tipos Alguns importados Tipos de reboque Modos por exemplo Olha lá Aqui de aviso de rota De som Passageiro Acessório Uma infinidade Aqui em outros Você encontra Esquins de ônibus Carros Placas Tipos de faróis Mota Um punhado de coisa Eu deixei até separado Aqui na página Porque a versão Minha É É 1.45 Acho que está para entrar 1.46 Se eu não me engano Eu não me lembro Agora se já entrou Tá Aí eu vi essa Scania Que tem a 112 A 142 Desculpa Foi feito por Alan Alves Ferreira E ele disponibilizou aqui Foi disponibilizado A dia 17 de setembro Agora desse ano mesmo Você clica aqui Normal Ele vai mostrar O caminhão Olha que bonitão Ajeitado Essa é clássica Vou fechar aqui E Aqui tem né Os créditos De quem fez Os motos Se quiser ver Alguma coisinha assim Aí você põe para baixar Deixa eu tentar aqui Pela Mega Já nem lembro mais Faz tanto tempo Que eu não baixo nada Pronto Aí Vai aparecer aqui pra gente Onde que você quer Que coloque Então Pra você instalar o mod Você vai ter que vir aqui Em documentos Encontrar a pasta Nesse caso Que é o Eurotruck Aqui ó Eurotruck Simulator 2 Clica Vai ter várias pastas aqui Você vem aqui em mod Clica aqui E põe para baixar aqui Salvar Aguarda um pouquinho Ele baixou ali Ó Mostrar na pasta Ó Achei aqui Eu vou extrair ele aqui Ó Extrair aqui Aí já apareceu O Ih Apareceu onde Deixa eu achar ele aqui Cadê a carreta aqui Template Aí vamos ver se vai dar certo aqui Ó Só acompanhar aqui 21 Distrair aqui Esse aqui veio Em duas pastinhas Diferente Então vamos ver se vai dar certo Aí eu deixei já aberto O meu jogo E aqui Olha Deixa eu até mostrar para vocês É na parte de perfil Eu tenho vários perfis aqui Os jogos anteriores Eu fiz com esse Márcio Adriano Mas vou colocar aqui no Esquisito Porque ele tem uma Trapacinha aí Nesse Nesse perfil Que tem bastante dinheiro Aí eu venho aqui Em mod Lembrando que eu coloquei Na pasta certa Vamos ver se ele vai aparecer Ah já apareceu A Scania aqui Já apareceu Então agora eu vou colocar Deixa eu ver se eu acho Aqui A Scania Aí eu mando a Scania Aí eu mando Todos os detalhes Normalmente um só Já faz todas as funções Esse aqui pelo jeito Ele deve ter vários Tipo de ajuste Né No caminhão Selecionou tudo Você clicou duas vezes Ficou verdinho Ele já mandou Ali para aquela coluna À direita Aí você confirma a mudança Aí põe para continuar o jogo Olha Ele vai entrar no jogo agora Quando você Põe algum mod Ou faz algum tipo De alteração É Você Às vezes demora um pouquinho Tá Então aguarda um pouquinho Que ele já vai entrar Aí Agora sim Carregou Vamos dar uma olhadinha Agora Na Na máquina Aqui Tá vendo que A mudança no jogo Foi detectado E tal Aqui está o meu caminhão Eu vou vir aqui agora Em Concessionárias Para localizar Onde que está O dito curso Do caminhão Né Vamos tentar aqui Scania Será É Lógico Não é uma Scania Olha lá Comprar online Vamos ver se vai aparecer Se deu certo Aí Tem uma que Já selecionei ela Configurar Vou mexer aqui Olha Aqui está Limpinha A basiquinha Que a gente sempre Vê na Via Nas estradas Antes Aí tem opção De acabamento Ah Isso aqui Com um teto mais alto Mas é feio Desse jeito Vamos pegar aqui Pegar uma Aqui tem trocada Aqui Não vai ter trocada Não Deixa eu ver Isso aqui Rebaixado Esse aqui Fica muito feio Motor Está com 360 Né Vamos botar um Ah Vamos colocar um 1520 Né Ó Aí já é 142 Câmbio Aqui está de 9 velocidades É Mantei ele assim Agora aqui o interior Olha que legalzinho Né Caminhãozinho Ó Aí tem uma caminha Ali atrás Agora aqui que é legal Você consegue comprar E assim como no No original Você consegue É Mudar Né Tá vendo Ele oferece opções Ó Vamos ver Cor Escaninha branca Aqui são as pinturas Que tem no jogo Né Então dá pra Caso você quiser Deixar ela personalizada Acho que eu vou deixar Ela assim E vou jogar Uma pintura Que eu gosto Esse aqui Aê Aí Beleza Ah Ficou chique Hein Agora vou pegar Acessórios Né Bem rapidinho Aqui Vamos ver Para-choque Esse aqui é aquele Para-chocão Eu vou deixar ele pintado Que nem ela querer Espaço de acessório Deixa eu ver Se vai ter algum farol Aqui Aí É bonito Usar esses farolzinhos De negrina Né Ó Deixa ele farolzinho De negrina Aqui Pronto Tem estilão Na Scania Né Quebra-mato Será que Compensa Por Isso aqui Nem fica legal Fica legal Deixar sem Faixinha Acho que Esse aqui Ah não Esse aqui é o É só para a gente ter uma noção Né Aqui Esse aqui é a prancha Prancha Sergão por prancha Aqui O principal Bandeira Na janela Ó Vai puxar aqui Merece aqui Né Ó Vou colocar aqui Aí Vou pegar aqui Então nota que tem bastante acessório A gente vai Degrau de porta Tipo de degrau Ó O pintado Fica mais bonitinho Combina com o caminhão Então esse é o caminhão Eu não vou Vai demorar muito aqui Aqui tem alguns acessórios Internos Né Como o tipo de volante Ó Não gostei não Scania Gostei Deixa eu ver se tem bússola Eu gosto de bússola Aqui Aqui A gente bota um sanduichão E um cachorrinho Para a brisa Eu acho que deve ter gps Ali ó Aí sim O gps Aqui ajuda pra casa Acho que tá bom Aí Então aí vocês pegam Isso aqui Eu só configurei Só pra vocês poderem ver Aí eu compro Aí qual que é A garagem Que eu quero colocar Então eu vou colocar Nessa garagem Aqui Que eu tenho Na cidade do porto E agora eu vou Eu vou andar nele Só pra mostrar aí Ó Gerente de caminhões Deixa eu pegar aqui Scania 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 Série 2 Dirigir Maravilha Ele vai entrar Olha uma cena Da Turquia Esse faz parte Da DLC Do Mar Negro Aí carregou Dá uma olhada Na criança Deixa eu só Desligar assim Que é a navegação Aqui Aí ó O caminhãozinho Ó Agora eu vou pra parte De fora Só pra gente ver Olha que coisinha linda Não sei porquê Mas gosto dessa cor Entrando aqui No caminhão Vamos dar uma Ó Assim você pode dar uma Volta Assim você pode dar uma Volta Demais aí Tem alguns ajustes Que você consegue fazer Deixa eu pegar aqui Vamos até a bandeirinha Ó Ajeitado né Então viram como é fácil Agora Isso é Aqui no Eurotrop Tem alguns jogos Que você tem que instalar Tem outros jogos Que você precisa Na realidade Tem uns macetes De pasta Mas nem sempre Você tem uma pasta Comimentos E aí é onde Que você tem que Ter as manhas Tem muito vídeo No dia Mais tutorial Muito bem Pessoal Obrigado aí pela atenção E Lembrando né Toda Toda semana A gente tá com vídeo novo No ano de quinta-feira Falando sobre modos E sobre skins Se tiver alguma sugestão Deixa aí nos comentários Tá bom Valeu Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri